Esse provavelmente será o nosso avião, que está aqui no portão 6, Latam. São 296 passageiros, se não me engano, né? São três poltronas de um lado e três do outro. É isso aí, pessoal. Bom dia pra vocês aí. Apesar dos passageiros, bom dia. Bem-vindos a Latam. É um prazer ter os a bordo. Para sairmos no horário previsto, solicitamos que deixem o corredor livre que ocupem seus assentos rapidamente, de forma a facilitar o embarque dos demais passageiros. Por favor, coloquem seus pertences menores, tais como bolsas, sacolas e mochilas, embaixo do assento à sua frente. Os compartimentos superiores são reservados somente para as bagagens maiores. Ajudem-nos a sair no horário. Muito obrigado. Valeu, poxa, bom dia. Neste momento estamos efetuando o abastecimento de combustível. Para sua segurança, mantenham seus assentos de segurança desafivelados e lembramos que é proibido fumar. Obrigado. Dear passengers, good morning. Welcome to Latam. It is a pleasure for us to welcome you on board. To facilitate our departure and help other passengers boarding, please clear the aisle and take your seats. Your personal items, such as purser's bags and backpacks, must be placed on another seat in front of you. Our headbands should be used for bigger carry-on luggage only. Please help us take off on time. Deus abençoe nosso voo. At this time, the aircraft will be revealed for your sake. Leave your seatbelt fastened. And we remind you that smoking is prohibited. Thank you. COVID-19. Use máscara bem ajustada ao rosto. Sua utilização permanece sendo recomendada, especialmente para pessoas vulneráveis como imunocomprometidos, gestantes e idosos ou com sintomas respiratórios. Higienize as mãos com frequência. Sempre que possível, mantenha distanciamento físico de outros viajantes. Para proteger a sua saúde e a de outras pessoas, vacine-se contra a COVID-19, inclusive com as doses de reforço sempre que for elegível. Para mais informações, acesse o portal da Anvisa. Obrigado. Your attention, please. Anvisa informs to reduce the... Reculação, estamos próximo à decolagem. Let's go. Vamos lá. 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 Vamos lá.